João, nome fictício que demos ao entrevistado que prefere não se identificar, faz uso de cigarros eletrônicos há cerca de dois anos. E conta que no início o desejo era apenas momentâneo, mas com o passar do tempo se tornou um vício. Eu comecei usando um menor, dois em 500 puffs, porque eu achava que eu ia controlar, achava que eu ia fumar pouco, mas acabou que eu fui me viciando cada vez mais, aí eu comprei cada vez uns com puffs maiores para poder durar muito mais tempo. Eu levava o meu e durava chegar um mês também, tinha dois, um fumava em casa, um fumava só quando eu saía para as festas, porque eu não queria que acabasse tão rápido. De acordo com o que a ponta avisa, apesar dos aromas e sabores agradáveis, os cigarros eletrônicos são tão prejudiciais à saúde quanto os tradicionais. E na maioria das vezes, os prejuízos podem ser ainda maiores. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. Na semana passada, houve uma atualização na norma. Desta vez, passa a ser proibida a fabricação, distribuição, armazenamento e transporte desse tipo de dispositivo. Existe uma resolução a nível nacional, a 6437, que fala que é contravenção. No caso, qualquer ação que é feita que contraria a legislação, a gente tem que autuar. Então, normalmente é recolhido o produto e a empresa, dependendo da situação, abre-se um processo administrativo e, se for o caso, faz algumas sanções. Como, por exemplo, pode-se multar, mas o principal é o recolhimento do produto. Agora, João conta como tem sido o processo para se desprender do vício. Já, já reduzi. Antes eu fumava quase todo dia e agora eu estou fumando quase nunca. Deixei de levar para as festas, deixei de levar para sair quando eu vou. E até fumar em casa eu não fumo mais também. Deixei de vermelho. Deixei de vermelho. A CIDADE NO BRASIL